Os professores da UESB decidiram na última quinta-feira, dia 3, suspender as atividades entre os dias 7 e 11 de dezembro. Eles protestam contra o corte do adicional de insalubridade e uma série de projetos apresentados pelo governo em regime de urgência. Na verdade, a reivindicação é que o governo do estado da Bahia pare de tomar medidas que prejudicam os trabalhadores do estado e que sucateiam os serviços públicos. O governo do estado encaminhou uma série de projetos de lei para a Assembleia Legislativa sem nenhuma discussão com a comunidade nem com os envolvidos que retiram direitos dos trabalhadores do serviço público em geral e inclusive dos professores. Alguns professores participaram do ato realizado no dia 1º de dezembro em Salvador buscando ampliação do orçamento das universidades estaduais. Receber essa notícia depois foi um choque. Com bastante preocupação, né? Porque demonstra que o governo de Rui Costa, ele começa a praticar algumas coisas que o próprio Rui Costa já defendia. Que é retirar direitos dos funcionários públicos estaduais com argumento de que o estado não teria condição para manter esses direitos, né? Com muita tristeza que a gente presencia o desmonte das universidades estaduais. A gente estava até brincando com o colega que nós somos uma classe em extinção. Nós somos os últimos professores que vamos aposentar com salário integral. E isso é interessante para as pessoas que trabalham. Você trabalha a vida toda com padrão de vida. Quando você mais precisa que vai, você vai cair seu padrão de vida. E a gente vê que não acontece os mesmos com os nossos políticos. Com dois anos de mandato, o governador pode aposentar com salário integral. Então a gente vê nessas políticas, dois pesos e duas medidas, onde o trabalhador é quem paga a conta. Durante toda a semana, manifestações vão ser realizadas nos três campos da UESB. Em Vitória da Conquista, um dos portões vai permanecer aberto. As atividades estarão paralisadas por uma semana. Na quarta-feira, nós iremos para Salvador com um grande número de professores, uma grande mobilização para a Assembleia Legislativa, a fim de pressionar os deputados que devolvam esses projetos de lei ao governo e que se recusem a votar em projetos que não foram discutidos e que prejudicam os servidores e o serviço público em geral. A administração da universidade tomou algumas providências, como a solicitação de uma reunião com representantes do governo do Estado.